Salve aí galera, a empresa está fácil, aproveitar aqui da oportunidade que meu amigo Vinicius está instalando um alarme do Block FX350 aqui na Suzuki GS120, vou mostrar aqui para vocês, até semana passada eu tive a oportunidade de instalar uma outra moto aí da Suzuki também, mas não foi possível fazer o vídeo, essa moto aqui ela vem com um chicote em pré-disposição, aqui para você soltar a sela, você vai soltar dois parafusos aqui, chave canhão 12, aqui por baixo da carenagem traseira, vai alavancar a sela da moto para trás, e aqui você vai ter uma tomadinha aqui com um chicote pré-disposição, que tem todos os fios necessários para você fazer a instalação, algumas vem até já escrito aqui no alojamento, o logotipo para alarme, provavelmente para um sistema de alarme original da moto, seja só a conexão, aqui como a gente vai instalar um chicote do alarme aqui, a gente vai te colocar, como é tudo novo, a gente vai colocar com os conectores 558 da 3M, que eu já tenho o link aqui do vídeo também, olha para vocês, aqui a gente tem 12 volts pós-ignição, temos também os fios de seta, seta para a direita, seta para a esquerda, temos o fio negativo, e o fio 12 volts positivo, então se você for instalar o alarme aí nessas motos da Suzuki, você já encontra ali abaixo da cela, esse chicote aqui com pré-disposição para a instalação do alarme, que você vai estar fazendo a instalação aí, então estou fazendo um vídeo aqui para compartilhar com vocês, o fio do bloqueio, eu encontrei ele aqui, fio de rotação do CDI, que foi onde eu segui ele aqui, fio azul, no conector preto aqui, junto com o fio verde, é onde você vai fazer o bloqueio do alarme, e estou compartilhando com vocês aí, para quem deseja fazer a instalação do alarme da moto, então aqui a gente vai ligar os fios aí, normal aí, do chicote do alarme, fio 12 volts pós-ignição, os fios preto e verde mais grosso aqui, é os fios de seta, fio vermelho 12 volts positivo, o fio preto no negativo, e o amarelo com preto aqui, que é o fio da sirene, você aterra o outro fio dela, esconde aí o módulo, belezinha aí abaixo da cela aí também, já é o alarme que já tem a chave massa aqui abaixo do módulozinho, então compartilhem com vocês aí, beleza? Se o vídeo foi útil aí, curte aí para a gente, se não é inscrito no canal, convido vocês a se inscrever, forte abraço a todos, e até o próximo vídeo aí galera, valeu! Tchau! 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 Tchau!